Estou aqui com o João Dória, que hoje veio prestigiar na Assembleia Legislativa de São Paulo em homenagem aos cedros do Líbano, a comunidade libanesa aqui no Brasil. E você fez um discurso lembrando três características importantes. Como é que você viu essa cerimônia de hoje aqui na Assembleia Legislativa, patrocinada pelo Fernando Capes? A gente foi uma cerimônia extraordinária, muito boa na sua fraternidade, muito importante na sua humanidade e um exemplo no trabalho. São três referências da comunidade libanesa. Eu, desde muito pequeno, aprendi a respeitar aqueles que do Líbano trouxeram seus ensinamentos para nós brasileiros. E essa foi a razão que o deputado Fernando Capes, de uma maneira muito lisonjeira, me convidou para estar aqui. Aqueles que do Líbano vieram e aqueles que do Líbano plantaram o seu cedro aqui no Brasil, a minha mais sincera homenagem. Legal. Um abraço, João. Um abraço para você. E acelera. E acelera, São Paulo. Um abraço. Obrigado.